Salve, salve, rapaziada do blog Tricolor. Hoje o Rodrigo Adams recebe uma presença especial para toda a massa gremista. E essa torcedora, cara, pode ver, eu tô meio que tremendo, eu tô nervoso, cara. Tô desacostumada a falar com mulher tão bonita. Dá uma olhada de quem é que tá do meu lado. Oi, gente! E aí, nação Tricolor! Monique, a mim, gremistona, tava no Big Brother até duas semanas atrás, né? É, acho que duas semanas, faz mais ou menos isso. Mais uma das coisas que mais chamou a atenção pra galera do Grêmio foi o fato de que a Monique falou o tempo todo que era muito gremista. Ela dentro cantou o hino e tal. Como é que era pra ti estar dentro da casa e não poder, daqui a pouco, acompanhar os jogos do Grêmio? É, até eu falava direto, o que será que tá acontecendo? Será que o Grêmio ganhou? O Grenal? Será que o Grêmio tá bem? A gente sempre chutava que o Grêmio tava ganhando sempre, não interessa, né? Mas independente de estar ganhando ou não, a gente é gremista sempre. A gente, que eu digo porque eu e o Jonas falávamos muito, né? E eu sou muito gremista e tenho muito orgulho de poder estar lá e tava... E eu discutia com os flamenguistas, discutia com os vascaínos, não queria saber. De presença. Outra coisa que me chamou a atenção foi o fato de, pô, tu mal saiu da casa e a galera já te chamou pro lançamento dos novos fardamentos. Qual é que é a emoção de pisar dentro do Estádio Olímpico agora? De um outro patamar, né? Tu tava na arquibancada e agora tá dentro do campo, né? É, não. Foi muito legal. Eu tava homenageando o meu time, né? Então, ontem foi uma honra muito grande. Eu fiquei muito emocionada. Deu naquela muvuca, acabaram que me levaram pro campo e eu falei, nossa, tô dentro do campo, né? E por saber também que foi a última do Olímpico, né? O último desfile de uniformes no Olímpico, ano que vem é na Arena. Então, eu me senti muito feliz, muito emocionada, muito. Fiquei feliz por ter levado meu irmão, que é muito gremista, assim, tipo... Tava chorando, ele tava aos prantos por estar colocando o pé no campo do Olímpico. Então, foi muito legal. A Monique é a torcedora de ir pra arquibancada, assim, curtir o jogo no campo mesmo. Ano passado, eu fui quase em todos os jogos. Desde o Gauchão, o Brasileirão, eu fui... Ano passado, eu fui em todos. Eu não peguei a cadeira de quarta-feira. Acho que muita gente faz isso, né? Pra poder ir nos jogos. Quando tu foi selecionada pra ir pra casa, assim, tu chegou a pedir, ah, eu posso levar uma camiseta do Grêmio e tal? Eu perguntei. Foi a primeira coisa que eu perguntei se eu podia levar uma camiseta ou se na saída eu podia... Não deixaram. Já teve muita confusão em relação a isso. Eles não deixaram levar, mas eu pedi. Ontem eu ganhei uma escuta do Monique e fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz. Então, é o seguinte, ó. Manda um recado pra rapaziada, torcida do Grêmio, que tá toda nos acompanhando agora. Nação Tricolor, tamo junto. Força sempre na peleia, na rua e na boa. É garra. Grêmio é isso. É garra, é coração. Dá-lhe, dá-lhe, Tricolor. Meu único amor. Um beijo. Grande presença. Monique é a mim. Falou, rapaziada.